Olá pessoal, eu sou Henrique Martins, tá no ar o Hora H, seu reality de competição culinária diretamente da TV Sorocaba SBT. Vamos conhecer os nossos participantes desse sabadão, roda aí! Hora H com Henrique Martins Oferecimento Produtos Renata Para cada emoção existe Renata Gandini Hotel E eu já estou nos corredores do supermercado Boa e bora para a captura, vem comigo! Como é que você chama? Rosemary Rosemary, você tá fazendo a sua compra aqui, tá bonito, olha aqui, como eu sempre digo, já tem um vazinho aqui de enfeite O que vai sair hoje lá na tua casa? Macarrão com camarão Macarrão com camarão Mas é só... É coisa de mãe, viu? É coisa de mãe, é Só macarrão com camarão? E fica bom? Fica bom Bora fazer esse macarrão com camarão aqui no Covabra, no nosso programa Hora H? Bora! Ai, eu tô aqui Acompanhe comigo Meu nome é Rosemary Ribeiro, eu tenho 53 anos, eu sou professora de ensino médio e moro em Nimeira E agora vamos em busca do próximo competidor ou competidora Olha que simpática essa senhora, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é que você chama? Ana Ana, muito simpática, hein? Obrigada Eu quero te fazer um convite especial, tá bonito o teu carrinho aqui E eu quero te convidar pra cozinhar um prato em pleno supermercado que pra mim é no programa Hora H Top! Olha, assim é que bom! Toca aqui então O que a senhora vai fazer? É um macarrão com molho especial O molho é que dá o tchan do macarrão É o tchan? A senhora sabe segurar o tchan? Sei! É? E eu quero ver, então acompanhe comigo Meu nome é Ana Pinato, tenho 64 anos, sou protética e moro em Nimeira O H já começou e eu quero saber, pra quem você está torcendo? Mostra que você está me assistindo com a TV no fundo e me marca arroba henriquemartim.oficial Que comece a batalha e que tenhamos comida boa nessas panelas Bom, eu sou atrevida, né? Sou xereta na cozinha Desde pequena, desde menina mesmo, eu cozinho, me arrisco no fogão E gosto de fazer tanto salgado quanto doce Mas acho que no dia a dia eu me dedico mais ao salgado Não, essa é uma experiência diferente Eu nem sabia muito bem como é que eu lidaria com a situação, né? Eu me arrisquei, mas eu gosto de desafio e aceitei Eu gosto de cozinhar, de vez em quando, em datas especiais Quando eu vou pra cozinha, eu gosto de fazer salgados Eu já participei de programas de televisão pra falar do meu trabalho Mas nunca podia imaginar que eu me convidasse pra fazer um trabalho de cozinha Cozinhar é lindo Eu acho, assim, uma coisa maravilhosa Porque os pratos têm que ser feitos com amor Mas o duro é fazer sob pressão Bom, imagino que vai ser sob pressão Porque são dois pratos que nós vamos ter que fazer em 45 minutos E a pressão é grande Muito bem, eu já estou aqui com as nossas participantes deste lado A Ana, dá a mão aqui pra mim, Ana Seja muito bem-vinda Obrigada Você é aqui de Limeira? Sou de Limeira Você trabalha com prótese, é isso? Atentária Começou lá em São Paulo? Cerâmica de tal Trabalhei 30 anos e voltei pra minha terra natal Muito bem, você nasceu aqui? Nasci aqui Muito bom E vai cozinhar o que hoje pra gente? Então, é um macarrão especial E o que tem de diferente nele? É o molho O molho? É o molho que seduz Ah, eu quero ver se vai me seduzir Será que vai? Vai Vai? Vai Daqui a pouco você conta mais E deste lado nós temos a professora Rosmarie É chique, hein? É chique Seja muito bem-vinda E o que você vai cozinhar, professora? Eu vou fazer o macarrão também Macarrão também E eu quero só ver o que vai dar É a disputa dos macarrões Pois é É um macarrão de manhas E o que vai de diferente nesse macarrão? É camarão 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 é um ingrediente chique É Muito bem Lembrando que vocês só terão 45 minutos Só podem utilizar os produtos dos carrinhos de vocês É claro que os nossos temperos E os produtos Renata, produtos de qualidade Posso dar uma largada? Pode 45 minutos, valendo! Então, foi abordada pelo Henrique Assim, de surpresa Me achou simpática E perguntou se eu gostaria de participar do programa Aí eu Fiquei assim, meio espantada Mas eu aceitei Então, quando o Henrique me abordou Eu não pensei onde eu estava Então foi um convite inusitado mesmo Me surpreendi de ser abordada Porque eu nunca pensei que fosse pra mim esse tipo de convite E aí eu fiquei meio insegura Não sabia se eu aceitava ou não Quando ele me convidou Eu acho que eu estava tão, assim Feliz Que eu aceitei na hora Independente se eu soubesse fazer algum prato, não Já foram 3 minutos Ai, ai, ai 3 minutos, hein? Ai, meu Deus Ai, meu Deus Rosemarie Eu? Você tem quanto tempo de profissão já, de magistério? Eu tenho já 29 anos Imagina, então você nasceu dentro do magistério, né? Você é muito jovem É, pois é Nem tanto O sunco é um bom tempo Tem bastante Você gosta da profissão? Eu gosto da profissão É uma missão ser professora, né? É uma missão É, também É uma missão Também Olha Não tem tesoura aqui, não? Tem, tem tesoura sim Eu acho Eu acho que hoje não sai comida aqui Sai sim Sai É só a hora que pegar Tá legal o H, hein? Tá curtindo aí? Tira uma foto com a TV atrás E coloca no seu Instagram E me marca ArrobaHenriqueMartin.oficial Eu tô esperando, hein? Eu volto já, não sai daí Você sabe o que a Ligbrim faz de melhor? Facilitar a sua vida Porque você já tem muito com o que se preocupar Conheça as soluções Ligbrim para o dia a dia da sua casa E descubra que a vida é mais simples do que você imagina Peça Ligbrim Nos supermercados e lojas de utilidades Você está assistindo Hora H Com Henrique Martim Oferecimento Produtos Grancorte Carne suína é saudável Postos Cabreúva E Memorial Parque da Paz A Mais Verdes vem até você Para oferecer maior qualidade de vida para todos Para que assim Sua família possa desfrutar de mais momentos juntos Para isso Produzimos alimentos saudáveis Com mais alto padrão de qualidade Que ajudam a melhorar sua saúde E manter sua imunidade Estamos sempre inovando pra você Nos melhores supermercados perto de você Mais Verdes Qualidade que se leva pra casa O Aragá está de volta E agora eu vou apresentar pra vocês Eles que irão descascar o abacaxi deste programa Mostra aí O Aragá está de volta E eu já estou aqui com as nossas juradas Serão elas que vão descascar o abacaxi deste programa Deste lado, a Alê Seja muito bem-vinda, Alê Muito obrigada Ela que cansou da advocacia Por 10 anos advogou 10 anos, isso mesmo E foi pra gastronomia E está aqui hoje Para decidir quem vence o programa O melhor macarrão O melhor macarrão Hoje é a disputa do macarrão Do macarrão, exato Mas, Alê, você trabalha com... Você é consultora e personal chef? Exato Como é que é o seu trabalho? Conta aí O meu trabalho de personal chef é ensinar as pessoas a cozinhar na própria casa Ou algum auxiliar do lar que precisa Então, de repente, você passa pela nutricionista Precisa de uma dieta E aí eu ajudo com essa parte Perfeito Um trabalho especializado Um trabalho especializado Mas você também tem um canal que bomba no YouTube Que é Chef Alê Lembo Isso, tem o meu nome, exato Ah, muito bem Nós temos temporadas de receitas E o que que... Então, o pessoal vê lá várias receitas Várias receitas Todas voltadas pra gastronomia funcional Que hoje é a área que eu atuo Então, um produto sem glúten Sem lactose, sem açúcar refinado Sem gordura trans E receitas bem próximas da realidade Assim, das tradicionais Então, nada que você vai sentir comer com prazer Pensando em uma coisa e sentir gosto de outra Não, você vai comer um bolo com aquele gosto de bolo Exato É realista Realista Muito bom E deste lado, nós temos a especialista em Instagram A Adriana, que tá arrebentando com dicas campinas É isso, Adriana? Isso mesmo Seja muito bem-vinda Eu agradeço muito o convite Tô adorando participar Não vejo a hora de provar um macarrão desse Hoje, você viu que é o espetáculo do macarrão, hein? O espetáculo do macarrão E eu adoro o macarrão Você gosta? Adoro Hoje o negócio vai ficar... Vai apertar Vai apertar pra Ana e pra Rosmarie Eu aprendi a falar francês hoje pra falar Rosmarie Mas me conta lá Dicas campinas É quem quiser estar inteirado de tudo que acontece em Campinas Exatamente A gente fala tudo sobre Campinas Esporte, lazer, gastronomia, teatro, estética, tudo Muito bom Se quiser saber o que tá acontecendo em Campinas Dicas Campinas Arroba Dicas Campinas Arroba Dicas Campinas É muito fácil, né? É fácil, né? Tem tudo lá E tem tudo lá, várias dicas, muitos stories e... Tem comida também Muito Eu já falei no primeiro bloco aqui que eu não tô botando fé Não tô botando fé na Ana Não tô botando fé na Rosmarie Muito bom Deixa seu Instagram É arroba chefe alelembo Arroba Dicas Campinas Muito bem Agora chega de conversa E vamos pro abraço Vamos lá Eu quero ver aqui Agora... Ana Você disse que segura o tchan Como é que é? Segura o tchan Como é que é a música do tchan? Segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan Tchan, 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 tchan Como é que é o resto? Segura o tchan Amarra o tchan Segura o tchan, tchan, tchan Eu quero ver se o domingo vai ter macarrão Ah, vai De muita coisa Rebomir esse macarrão vai adorar Ana, não tô botando fé, viu? Vamos ver a Rosmarie aqui Eu já tô vendo um camarão pulando aqui, Rosmarie Já vou ter que tirar Pimentão, malho Ih, a Rosmarie não tá nem entendendo do fogão Mas uma coisa eu sei, olha As duas gostam de banana, viu? Olha lá, a Ana tem banana lá, ó Pega lá, Adriana Olha lá, pega a banana da Ana lá, ó Se não sair o macarrão, a gente tá garantido com a banana Eu acho, né? Vamos passar, né? Vamos ver quem escolhe melhor a banana É verdade, é verdade Chefe, olha aqui Todo carrinho tem aqui um vaso de enfreio Porque ela não vai usar, viu? Não vai usar, mas não É só pra dizer É, vai É só pra dizer Ah, eu quero só ver Veremos E agora? Pode escorrer isso daqui Pode, fique à vontade Ana, você falou que é tua irmã que ensinou o tchan desse macarrão aí É E ela só... é a única coisa que ela sabe fazer É, como que ela chama? Vitória Vamos ligar pra ela? Vamos Então pega o telefone, vamos ligar pra ela Eu faço em casa Ela sabe fazer muito bem Mas só sabe fazer isso? É o prato dela... É? Predileto É? Ela ama, ela é apaixonada por macarrão E ela me ensinou a aprender a gostar de macarrão Porque eu não gostaria de esperar pra ferver Pra não... Não pode cortar Mas esse macarrão fede? Macarrão não Esse camarão fede, é É, é, é É, é É, é É Diz que... Diz que o... Tem que esperar pra ferver o quê? Porque o camarão... A água pra pôr o macarrão, é Diz que camarão é o... Tudo que é de lixo do mar, o camarão leva, não é? Não boto muita fé nesse cara Esse tal de camarão aqui, eu não boto fé não, viu? É, não Você gosta? Não, não, não Camarão? É Seja sincera, Adriana Eu gosto de macarrão Eu gosto, sim, gosto, gosto, sim Camarão queria pular da panela Até o camarão não tava querendo ficar perto da rosmarie Eita camarão fedido, hein, gordinho da produção E esse camarão parecia bacalhau Qual que cheira mais? Bacalhau ou camarão? Bacalhau, né? Mas esse camarão não tava perdendo, não, viu? Foi o fogão que eu não tô acostumada A trabalhar com esse tipo de fogão elétrico Então ele me deixou assim, meia perdida Então, e pra ganhar mais tempo, né? Pro macarrão ficar mais saboroso Eu tive que experimentar uma cebola Mole Uma delícia, eu nunca tinha feito isso E eu gostei E o Henrique agradeceu Henrique, Henrique, muito obrigada Porque você me fez gostar de saborear uma cebola crua A cozinha é um ambiente novo O fogão eu também não estou acostumada E os utensílios estavam ali fora da ordem, né? E aí tem o Henrique E o Henrique fica perturbando o tempo todo Fica fazendo brincadeira Fica falando coisas pra distrair a atenção da gente Então, você perde o foco Se você der atenção pra ele Ele é danado Ele quer que a gente se lasque ali Hoje, você viu? Hoje foi inédito A Rosmarie é chique, né? Não quis saber de comer cebola, não Mas a Ana deu uma mordida com classe E a nossa chefe, a Lê, também provou cebola Não fugiu da raia, não A Ana segurou o tchan Já começou segurando o tchan Aliás, quando eu convidei ela Que eu fiz o convite lá na abordagem Ela já estava... Eu já falei isso, ela segurava o tchan E segurou Eu acho que ela vai cozinhar bem, viu? A Ana tem experiência Eu tenho uma setinha pra macarrão Mas acho que eu não vou poder fazer Qual é? Qual é? Ah, olha, não tem erro Jogar no batinho Você joga no azulejo Se ele não dá Não, eu não lembro Se ele não é Não, eu também abro Eu também abro o seu fio, prova Porque senão ele não sai ao dente Ah, é um só? É só um É só um, onde tem azulejo Aqui, ó Se ele não pode grudar? Tem que grudar Tem que... Mas é que ele não sabe, né? Ali, ó Olha lá, ó Olha lá, ó Olha lá, ó Vamos jogar, ó Aí Não Não Você nunca ouvi falar isso? É, mas é É verdade isso? É Se ele grudar, é porque ele já tá bom Não Agora se ele escapar Ô, Bahri Você Vai me deixar tensa Não, não, não Vou deixar você tensa Eu quero que você cante uma música Porque a tua concorrente já segurou o tchan E você vai cantar o que pra gente? Ai, meu Deus O que que eu vou cantar pra você? Não É Vou cantar... Tá ruim? Vou cantar um funk Como que é um funk? Olha, é um funk, hein? Vamos lá Vamos ver se a Leia e a Adriana Do Dicas Campinas vai nos ajudar Vai no funk Ai, meu Deus Vai 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 Então Peraí que eu vou pensar aqui no meu funk O importante Uma coisa, você acertou, Falora Se você não acertar no funk Você acertou no melhor macarrão que é a Renata, hein? Qual que é o funk? Se controla Se controla Não sei cantar a música Agora tô nervosa com o negócio Se controla aí, hein? É Eu nunca ouvi esse se controla aí Ah, mas é que tem aqui Como é que é? Como é o funk? Vai Canta um pedacinho pra gente Parece que ele já tá bom Vai, tá bom? Vai, vamos lá E ele não deixar pra... Tá pra alguém me ajudar? Mas tá, dá uma mordida nele Tá no começo do funk pra mim Não, ainda tá doente de controlar? Ah, é, o de controlar Quem canta? Me ajuda aí Quem canta? Me ajuda Me ajuda Me ajuda aí quem canta Vai Ajuda no funk Gente Vai, a moça ali Como é que você chama? Vem aqui, vem aqui Vem aqui por aqui, ó Vem aqui Ai meu Deus Vou olhar pra aqui Como é que você chama? Como é que você chama? Pretinho Ô, Pretinho Você é cantor de funk? É, tava passando pra ele É, então canta aí o Se Controla Como que é o Se Controla? Eu sei Tu desces Rebola Assim Todo mundo olha Geral Falou Se Controla Você contratou ele? Você contratou ele pra vir cantar? Vai lá então de novo Vai lá O refluxo Como é? Vai, os dois juntos Vai Eu sei Tu desces Rebola Assim Todo mundo olha Geral Falou Se Controla Ah, muito bem Valeu, Pretinho Você contratou ele pra vir aqui te ajudar? Ah, eu não sei não Isso é só o acaso Eu acho que isso tá tudo combinado E quem assiste pensa que é combinado, hein? Quem assiste pensa que é combinado Pessoal, agora eu tenho um recado bem legal pra vocês Roda aí Olha pessoal, eu tenho recebido vários pequenos empreendedores aqui no programa E a dica de hoje é a Samap Porque quem aceita cartão vende muito mais E você já recebe a sua venda no dia seguinte no banco que preferia Sem asterisco nem letrinha miúda Com a Samap é realidade Acesse samap.com.br e peça já a sua Samap, quem tá com você sempre diz a verdade E quando ele me pediu pra cantar, eu vi o Pretinho que tava ali E eu lembrei da música dele, ele é um artista da cidade E aí eu cantei E o Henrique, que gosta de armar Ele fez todo um enredo, uma narrativa aí Que parecia uma coisa pra ajudar, né? Pra ter o glamour da coisa, digamos E ele me fez dançar Coisa que eu não sei dançar funk Aí eu me meti numa enroscada Tá entregue? Tá entregue Me dá aqui Tá na mão Tem segredo pra comer? Não, sim Olha Ficaram 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 lindos Ficaram lindos Eu quero só ver se ficaram saborosos É rapidinho Depois do intervalo a gente vai provar e saber se ficaram bons Eu volto já Boa Supermercados Jundiaí, Cabriouva, Vázia Paulista, Francisco Morata e Sorocaba Estamos de volta com Hora H Momento de ansiedade Tensão Tensão Quem será que vence? A Ana ou a Rosmarie? Eu, eu Quem vence? Eu Quem será? Muito bem Adriana e chefe Vamos lá Lê hora da verdade Não falem nada agora Só provem E depois vocês irão lá pro canto da decisão Tá bom Chamei o pretinho Porque eu vi que a Rosmarie ficou interessada nele Acho que eu sou aí um cupido, né Pra ajudar a Rosmarie a encontrar a tampa da panela dela Tá dando água na boca Isso tá Mas não veio carne, ó Não Essa história da Ana Que o molho seduz Eu não vi nada diferente ali não, viu? Os dois estão ótimos Mas eu não decido Então A sorte é minha A sorte tá lançada pra você e pra você Só de estar aqui participando Nossa, tô super feliz Muito bem Depois de saborear Os melhores macarrões Macarrão ou macarrões, professor? Macarrões, né? Macarrões, né? Macarrão Macarrão é um negócio de... Macarrão doce Doce, né? Muito bem E aliás, tem um bom... Doce francês É francês também, né? Rosmarie Viu? Que chique Nós vamos saborear agora o melhor café do Brasil Roda aí Vocês sempre me perguntam qual o segredo pra tanta disposição e energia O segredo é o café da manhã O café da manhã extra forte é encorpado Tem sabor suave que permanece na boca por muito mais tempo Uma bebida de primeira E claro, com a qualidade do grupo dos irmãos Então, pensou em café? Pensou em café da manhã? Olha só Dá pra sentir o cheirinho aí de casa Muito bem Mas agora Vocês pensavam que vocês não iam provar? Então agora Eu quero ver Uma provada roça Isso Vai lá Vai lá Rosmarie Toma aqui Nem eu sei o gosto que ficou o meu dessa vez É? Mas tá saboroso Os dois estão muito saborosos, viu? Realmente tá difícil lá pra jurada Eu vou fazer uma enrolada Esse negócio de pegar macarrão é difícil, né? É, é difícil Normalmente enrola com colher, né? Mas eu acho tão ruim Quer uma colher? Não, também não vai ajudar não Quer colher pra ajudar? Não, vamos assim mesmo É mais fácil tacar a faca aí, cortar e resolve mais rápido Dizem que não pode cortar, né? É, dizem que não É falta de... Etiqueta Etiqueta Eu quero saber de etiqueta pra comer O importante é comer, né? Delicioso Tá bom? Então inventa Vale empate, acho Hã? Vale empate Inverte aí, inverte, inverte Vale empate? Vocês estão muito... Vale empate aqui É, eu tô comendo Tá comendo ainda? Ó Você pegou direito, Ana? Peguei, não enrolei porque eu deixo ele comprido Vai, vou ver o meu aqui Eu não como camarão, mas esse molho ficou muito bom, viu? Eu sei E o seu também ficou ótimo Delicioso Qual que tá melhor? Olha, são pra ocasiões especiais, diferentes, né? É Esse já é um macarrão mais assim, simples Mas com bastante sustância, né? A carne, assim, com proteína, né? Você gosta de sustância? Proteína, né? Você gosta de sustância? Sim E ela gosta do quê? De frescurez? Não, o macarrão também, ele é... Porque o nome da... Rosemarie Fala, Rosemarie Lê, o que você achou, olha? A Rose, a organização e a da Ana, eu achei nota 7 Eu achei que elas deixaram a desejar mesmo Ficou um pouco bagunçada a bancada Mas eu achei que a Rosemarie foi um pouquinho melhor Mais Nesse quesito, né? Então eu vou dar 7 para as duas Tá bom Eu vou dar, então, um pontinho a mais para a Rosemarie Higiene da bancada A higiene da bancada, a Ana, deixou muito a desejar Nesse aspecto Ficou sujinho, né? Ficou sujo O fogão ficou sujo É Deixou bem a desejar E a Rosemarie ficou organizadinha, né? Foi mediana É Eu vou dar 7 e 8 Tá Eu vou dar 7 e 5 Prato na criatividade Ah, eu achei que as duas foram criativas Foram A Ana foi numa receita segura, né? Que ela sabia que ela já tinha feito Que ia dar certo Uma receita mais clássica também, né? E a Rosemarie foi numa receita de casa Apesar de que ela ficou bem segura É Em vários momentos Eu achei que elas arrasaram de criatividade Ah, eu achei Eu acho que vou dar 10 para as duas As duas merecem É Foram ótimas Quem será que vai levar a melhor E levar para casa o Vale Compras Boa de 500 reais? E eu já estou com o Vale Compras de 500 reais De quem será? Será da Rosemarie ou será da Ana? E aí? Não sei Vamos ver Mas Eu também não sei Não decido nada aqui Quem sabe é a nossa chefe A Lê E a nossa querida Adriana Do Dicas Campinas Isso Quem fará as primeiras considerações Sem revelar o vencedor? A Adriana pode começar A Adriana, manda a bala Primeiro, quero dar os parabéns para as duas Ana foi fantástico A Rosemarie foi fantástica Cada uma com a sua peculiaridade A disputa foi difícil A decisão foi muito difícil, né, Lê? Foi muito difícil mesmo O que diferenciou foram os detalhes De criatividade Então a criatividade foi boa Mas a organização da Rosemarie Foi um pouquinho melhor do que a da Ana O sabor foi um pouquinho A da Ana foi um pouquinho melhor Do que o da Rosemarie A cor já está empatada, hein? Foi muito empatada Eu gosto disso, eu gosto disso E foi muito empatada Porque realmente as duas foram muito bem E para uma Uma das duas foi vencedora E para outra, a outra foi vencedora Nós duas decidimos diferente Foi decidimos diferente Foi nos pontos Você indicaria lá no seu Instagram Os dois pratos? Indicaria com certeza Já é uma vitória, hein? É, a gente pode até fazer essa receita lá Chefe, Lê Pois não Não revela, chefe Parabéns, vocês foram muito bem Considerando a pressão Todas as perguntas e brincadeiras Que foram feitas Vocês entregaram os pratos Antes do tempo Entregaram massas no ponto bacana Apesar de seu macarrão ter ficado ali atrás Ele deu um rolê Ele deu um rolê Deu um rolê Faz parte do segredo Faz parte do segredo Faz parte do segredo Faz parte do segredo Tem do tchan, né? No tchan Do tchan Entendi Mas vocês no geral foram bem? De fato organização Diferentes As adaptações, né? que vocês tiveram que fazer ali, pra ver onde estão as coisas, vocês se saíram muito bem. Eu gostei do resultado dos dois pratos. Você indicaria lá no teu canal? Eu indicaria no meu canal. Muito bom. Pera, 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 porque depois do intervalo nós vamos revelar quem vence o programa de hoje. Não saia daí! Então, chega de suspense, eu quero agradecer a tua participação, Rosmarie, quero agradecer a Ana, foi muito bom conhecer vocês, vocês são muito divertidas, eu já arrumei um pretendente pra você, já fiz você dançar o tchan, então já tá tudo muito positivo pra esse domingão, não é isso? Mas quem revela quem ganha? Sou eu! Chefe Alê Suspense pra ouvirmos a decisão, o veredito da nossa chefe e da nossa querida Adriana. Na soma dos pontos, a campeã de hoje é a Rosmarie. Rosmarie, parabéns, Rosmarie! Eu tô muito contente e agradeço a oportunidade. E então, eu vou gastar aqui no mercado, né, comprar algumas coisas mais sofisticadas, digamos assim, que eu posso fazer. Agora eu vou ter meus fãs. Vai ser divertido, o que você chama? O que você chama? O que você chama? O Danilo. Ah, quer dizer que você é o gordinho que o Henrique falou da produção? Mas a nossa querida Ana também vai tomar um vinho, tem queijo, chocolate e também vai ganhar produtos, Renata! E também tem café da manhã! Olha que maravilha! Mas a nossa querida Rosmarie também ganha! Infelizmente, o nosso tempo acabou. Semana que vem, sabadão, eu estarei aqui com vocês na TV Sorocaba SBT. Aproveita agora, entra no meu Instagram e segue lá, arroba henriquemartim.oficial. Beijo, pessoal! Tchau, tchau! Hora H com Henrique Martim Oferecimento Produtos Renata Para cada emoção existe Renata Gandini Hotel O melhor de Itu e região E NelTel Segurança digital Tchau! 10 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.